64-450, vem um Turok sem label, controle original, fonte original, 64-450, como é que tá sem label? Geralmente eu ponho o NBA, né? Pois é, o índio que está, o Turok sem label, acabou o NBA, né? 3DO, 3DO é um FZ10, FZ10, beleza? E ó, vem uma reprodução do Samurai e uma reprodução do Gex, 1.400 Quem é o Kazuhi? Queria esse, Kazuhi? Vai, Kazuhi! Vai, Kazuhi! 1.400 Vai, Kazuhi! É pra você, Kazuhi! Vixe! É pra você, Kazuhi! É! 1.200 se for pra você, Kazuhi! 1.200, Kazuhi! 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 Parcela em 10 do cartão, Kazuhi! Pelo amor de Deus! Vai, chat! Vai, Kazuhi! Vai, Kazuhi! Vale pro chat 1.200 agora! Vale pro chat! Vale pro chat agora! Alguém peguei, pelo amor de Deus! 1.200! Foi, 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 foi. É claro! Mano... Foi pro Kazuhi! Mano do céu! Marcos Baonzo! Vocês mostraram demais! Boa, Marcos! Saturnão! 850! Saturnão não vou dar desconto não, vai se foder, tá difícil de vir. 850, Saturnão! 850! Mas calma, calma que vai ter mais desafio pixel! Calma! Olha, o primeiro que vai receber um descontão aqui, ó! Tem um ijapa aqui, certo? Tem um ijapa! E tem um jogo do Mario Japa! Um ijapa com o jogo do Mario Japa! Custa 400 reais, mas hoje é 300! Ô, louco! Não preciso falar que é mó tetinha de estravar o i, né? Levou... Osvaldo Neto! 250 gibas! Play 3! 650 conto! Tô louco! 650! De 250 gibas! Pô, ele é mó linda, assim! Gibas! Preconceito com o taco! Eu tenho aqui, ó! Tem dois aqui, ó! Até meus trapos aqui, ó! É tudo solto, sabe? Mano! O tio quase trupica naquela merda ali, ó! Toda hora, ó! E xingam o taco, hein! O taco tá surto! E xingam o taco pra cá! Caralho! Ah, merda! Aquele taco ali! Tem o taco ali do meio também, tá? É foda! Aquele ali do meio ali também, quase caiu outro dia! Pois, acho que alguém comprou! Aí sim, você já... Calma, eu tô tentando parar o bagulho! Eu tô no KKK, foda! Vinícius Ribeiro levou! Chiboca! Chiboca! 650! Já pôs um GTA V aqui! Compensação, pôs um Maiden pra vocês jogarem ele na rua! 650 no Chiboca! Bloqueado pra você jogar na internet de boassa! Beleza? Por falta de um, tem dois! Um tem um Minecraft! Nintendo DS Lite Amarelo! 1500 ou... 1200 no Pix! Eita! No Pix! Botinho! Pix Conte? Que é esse? Tá vendo como vocês já sabem que isso aqui não é um DS? Pelo menos vocês sabem a diferença! Switch! 1200! Não tá bom, não foi? Tem esse aqui, ó! 1800! O Switch Lite! Do Pokémon! 1800! Ou... Piquezão pro tio de 1500 nesse aqui, ó! O LED zero! Lacrado! 2,800! Aqui não tem como dar desconto, mano! Ó! Desbloqueável! Não é desbloqueado! Desbloqueável! 2,200! V1! Divide em quantas vezes? No cartão em até 10 aqui na loja! E... O normal do Mario 8 aqui, ó! Que é o V2! 2,400! Ah, por que esse daqui é mais caro que aquele? Porque eu peguei em épocas diferentes! Ó! Agora, uma super edição! Um videogame na caixa! Um dos videogames mais desejados! O Play 5B! Play 5B! Tudo foi derivado dele! Mano, você é louco! Play 5B! Totalmente preparado para VR! Já tinha VR! Totalmente preparado para VR! Um Play 5B! R$ 750,00! Mano, tem um jogo no SSD, hein? É louco, Vinícius Ribeiro! Os caras sabem que é bom! Opa! Vinícius, obrigado por manter o emprego do Jair, mano! Você é mó brother, velho! Valeu, Vinícius! Agora é! Começo com o bom e tem cotiza! Agora a gente vende o melhor videogame que existe! E que já existiu! O derivado do Master é Master também! Nem vou contar muito, mano! R$ 1.200,00! R$ 1.200,00! Aí você vai falar, nossa, que caro! R$ 1.200,00! Vamos ver! Já foi, mas não deu! Já foi, mas não deu! Nossa, só! Será que é 2-1-9? R$ 1.200,00! R$ 1.200,00! Anderson Costa Primeira compra na live, Anderson Eu nunca vi seu nick aqui Marca como segunda opção Antônio Pedrosa Anderson, Moscou já vai ficar pro Antônio Pedrosa 64 Edição Especial Patinete Vem escrito pau nele 750 reais O 64 na caixa Só me ficou triste Que era um pau M Agora Tem um I aqui 620 Ah não mano 550 um I Então ó O IU Mano Esse IU de 1600 1400 aqui ó 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400